Fala galerinha do Tube, beleza? Aqui tá falando o Gabriel Françoso e eu tô trazendo um vídeo gameplay pra vocês de GTA 4. Tô aqui com a participação especial de dois amigos meus e o meu irmão. O meu irmão é Luan Françoso. Tudo beleza, pessoal? E o João Sniper. E aí galera, beleza? Bom, eu quero trazer um vídeo gameplay pra vocês aqui. Bom, eu tô falando aqui de como fazer bugs e carros, turnados onde achar. Bom, aqui quem tá mais jogando aqui é o meu irmão. Então eu vou falar pra ele o que ele tem que fazer, beleza? Vamos começar com os bugs. Achei o carro aqui, cara. Bom, eles falam que vão começar com os bugs agora. Então vai pro bug do aeroporto, Luan. Eu vou ir lá pro aeroporto. Bom, eles estão indo pro aeroporto. Vamos ver aqui quanto que vai demorar, né? Se demorar muito eu vou dar um corte no vídeo, aí depois eu volto. Oh, tem uma menina que tá jogando Minecraft. Ela joga também GTA. Será que convida ela? Ô, João. Oi. Eu vou dar um corte rapidinho aqui. Será que convida aquela menina pra jogar GTA com nós? Eu vou dar um corte aqui e depois eu volto, galera. E aí, galera, voltamos aqui no vídeo. Tamo aqui no aeroporto aqui, ó. Mostra no mapa como é que é, Luan. É muito massa o bug. Ó, é aqui, ó. O bug que começa, né? Mostra lá, Luan. Você vê que você ia correndo e ia pulando assim até quando você entrar. Aí você vai acabar entrando. Você fala que é bem difícil. Ai, meu filho, eu entro. É um pouquinho embaçado fazer isso. É difícil. Mas o cara é muito burro, ele não entra. É, é um pouco difícil, cara. Quase que eu entro. Quase eu entro, velho. Isso vai demorar pelo menos uns 4 minutos. Pera, velho, velho. O cara fica batendo a cabeça na parede. Deixa o lesado. Luan, corre, 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 não pula, corre, não pula, corre, não pula. Ah, não, eu vou chegar lá embaixo. Bom, galera, quando ele estiver voltado e entrando no bug, eu volto, beleza? Bom, galera, o bug... Só o João Sniper conseguiu entrar. Eu não consegui demonstrar como é que funciona. Você tem que correr naquele paredão ali, ó. Volta ali pra ele ver lá. Tem um paredão ali que você tem que sair correndo. Tem que estar ali em cima ali, ó. Você tem que sair correndo. E tentar entrar ali naquele vão ali, ó. Aí quando você entrar... Pera aí, vou tentar, galera. Pera aí. Ó, ele vai tentar. Você fica correndo, 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 correndo. E tentar entrar. Quase que eu entro. Bom, galera, é isso que tem que fazer. Mas não sabemos se... A gente conseguiu fazer ontem, mas agora não dá. Ah, droga, eu tô morrendo, faz um risquinho. Oh, entra aqui logo. Tá. Esquece, eu vou colocar a linha de bug. Vamos partir pro bug lá do respawn. Eu vou levar ele ao sangue. Pera, deixa eu pegar a vida. Nossa, velho. Uma terra dá uma vida aí. Então, eu vou levar. Viva a vida aí. Vai pra ele que eu vou levar. Bom, pessoal. Vai demorar, eu acho que bastante pra ele chegar no respawn. Onde que é o respawn, ó? Nossa, tiozão. É mó lá indo em cima. Velho. Vai pegar o helicóptero e vai rápido? É, vai... Aí, vida. Deixa só o João pegar a vida que é assim e eles vão pegar o helicóptero e eles vão vazar. Ah, isso vai demorar. Não vai não chegar o helicóptero rapidinho. Se for depender do meu irmão, vai demorar. Animal tirando no carro lá no avião, quer dizer... Morra, vai morrer todo mundo. Falou, falou... Matador de avião... 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 Amor... Matador de avião... Matador de avião... Matador de avião... Matador de avião... Bom, chegaram aqui no helicóptero. Primeiro helicóptero do meu irmão, viu, bundão? Bom, eles vão chegar lá no respawn Prometeram que vão chegar rápido, né? Acho que... Não, não Meu irmão já tá no alto, já João já tá lá no chão ainda, aquele bundão Oh, meu Deus Uh-oh Tô aqui no chão ainda Ai, ai, parece que eles tão ali, ó Ali, ó, o respawn ali, ó Pousa, pousa, pousa É o bug mais fácil, cara Mais fácil do que o do aeroporto É o bug, não O do aeroporto é mais fácil É, hum Mais fácil, né? É o mais fácil do aeroporto Ai, Jesus amado, viu? O povo da água Já é O povo da água Bicho burro Burro, bagarai Burro, bagarai Eu vou entrar no bug Ó, vai entrar no bug Galera, o bagulho é o seguinte, ó A gente tem que ter uma arma Não pode ser Entrei Ó, é o seguinte O moleque ali não explicou, mas beleza Se der que encostar na parede Mirar num botijão de fogo ali Dá três passos pequenos pra trás Não tão pequeno É, dá três passos pequenos pra trás Mas não tão pequeno Pular, ficar preso e entrar Parece que o meu mano fez errado De novo Ah, ela entrou Ó, quando eu pegar a manha Pode até explodir aquele bugão de gás, olha Nem precisa mais do bugão de gás Só quando eu pegar a manha E pra sair, tá apertado o x, ó E tu sai Daí eu não consigo ver o cara Ó Galera Vamos mostrar o carro Onde aquele carro tonado Onde acha Tá acabando o vídeo já Acho que eu só vou mostrar o Carro só e vou vazar só Beleza? Tá, ó a cara lá Ô, merda O cara tem que matar Em Michael Jackson Fazer o Michael Jackson Entra, Michael Jackson Beleza Foi um pouco o tempo dele entrar, né O carro tá ali, ó Se encontra Na face Da faceta Do facinho Que ele tá facinho ali, ó Vamos mostrar onde ele se acha, né Bom, esperamos que ele esteja ali, né Ali, ó Ele está ali, ó Vai pro João descer Vai, João Desce e pega o carro Peguei Bom, ele pegou o carro, ó O carro se localiza nessa parte do mapa Entra aí, vamos ver como é que é o carro Ó Atrás ali Atrás ali Aqui, ó Se localiza É um carro É um carro de corrida É um carro esportivo É É um carro Que eu encontrei muito fácil, velho Ah, também tem um carro rápido também É Inferno Eu acho que é mais rápido que esse carro Vai esperar meu irmão não é? Ah, é Não precisa não, vou pegar o helicóptero Ele falou que ia pegar o helicóptero Pode parar Ah, tá Não, pera aí Eu acho que ele perdeu o helicóptero Perdeu? Perdeu? Pode voltar e pegar ele Tá Meu helicóptero Nossa Então só tá bagaça agora, só o carro Ah, só tem um farol caído É, né Só bateu, só E é muito fácil que desdiscar É bom pra esse carro fazer rali também Sim, e drift É bem bom E drift também é da hora de fazer Falar, faltar com o carro Falar pra ele me deixar na rua pra fazer um carro João Oi Deixa ele na rua aí pra pegar um carro Um carro da hora Pera aí Anda mais um pouco aqui, tenta deixar um carro igual o seu Ó Não, quero moto Deixa a loja de moto ali Ó, você lembra onde era a loja de moto? Eu sei, ali Aqui, ó Beleza Ah, e a loja de moto se encontra aqui, tá bom, ó Tem muita moto Ó, ninguém entra pela porta Quebra sempre um vidro E ele entra Mas o carro não dá Minha moto Bugada Lógico Sumiu Pega a moto logo, ó Tô procurando minha moto branca Daqui a pouco ela todas as vezes aparece Vai, vamos saltar Morto O que? Fala pra esperar Não Não Tá com o pé no furado Aqui, ó Bom, galera Deu um bug aqui, né Das motos Não aparecer mais Entre e sai da loja, ó Tá com uma granada aí dentro Bom, galera Bom, galera Tem um monte de moto aí Mas... Aí, ó Ó, apareceu Tá com bug essas porcaria de moto Isso sim Pega um monte que some Vamos voar, vamos voar Parece que meu irmão e meu amigo João Vamos voar, vamos voar, né Vamos voar, levantar, voar Sim, eu acho que o vídeo vai ficar legal Vamos colocar no YouTube Acho que quando acabar aqui eu vou colocar no YouTube já Bem, galera Quando... Ele estiver lá em cima Não, não Não vou cortar não Não vou cortar não Acho que quando eles terminarem de voar ali em cima Acho que eu vou acabar o vídeo Eles vão dar o jump Fantastic jump deles E eu vou encerrar o vídeo por ali Quando vocês caírem no chão Você tem que parar o vídeo, beleza? Para aí e fala Dá tchau Beleza? 3 2 1 Vai! Bom, galera Parece que o vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de dar seu like Favorita e se inscrever, tá bom? E... Dá um joinha aí Se gostou Se não gostou Diga por quê E também favorita o vídeo Pra você gostar bastante dele, viu? Ajuda muito na divulgação do canal Agora vamos se despedir? Junte os dois Falou, galera Falou, galera Até a próxima Fui, pessoal Até Tchau Fui Falou, galera